Bom, pessoal, olá pra todos. A gente vai dar prosseguimento aqui ao nosso curso, tá? Disciplina de Análise Quantitativa de Dados em Linguística. E a aula de hoje é sobre teste T e ANOVA. Então, eu começo, aqui tá o roteiro, falaremos sobre teste T, ANOVA, um pouquinho sobre testes não paramétricos, e finalmente eu tenho anunciado isso e prometido, vou falar um pouquinho sobre tamanho de efeito, tá? E eu começo, como eu comecei a aula anterior de teste de proporção em que quadrado, com esse disclaimer, né? De que eu estou ensinando alguns testes de hipótese e o motivo que eu ensino é pra que vocês consigam ler sobre esses testes muito utilizados na linguística e consigam compreender, tá? E também criar uma base, assim, pra segunda parte do curso, que aí sim é o que eu recomendo, que é a utilização de modelos de regressão, tá bom? E se você quiser muito utilizar teste de hipótese, aí fica essa recomendação aqui, dessa segunda parte do slide, de analisar e reportar também tamanho do efeito, que eu vou falar um pouquinho mais hoje, vou mostrar uns cálculos, intervalo de confiança, a gente já tem falado sobre ele, poder estatístico que eu mencionei, e em um vídeo futuro vou mostrar também um pouquinho de cálculo de poder estatístico, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com o teste T. O propósito do teste T é testar a diferença entre duas médias, tá? E essas duas médias podem vir de diferentes fontes. Você pode querer testar a média de uma amostra que você tem versus uma média da população que é conhecida, divulgada, tá? Aí um exemplo aqui da área de educação, linguística, né? Você pode querer avaliar a média de uma turma que você tem em um exame, como o Enem, por exemplo, versus a média nacional desse exame, né? Se é um dado disponível. E você pode também testar médias de duas amostras independentes. Então nesse exemplo de turmas de escola, são duas turmas diferentes, tá? Uma turma que fez uma coisa e outra turma que fez outra, tá? Ou pode ser também, pensando no estudo assim, um iniciozinho de um estudo longitudinal, podem ser duas médias de uma mesma turma, antes e depois de uma intervenção, por exemplo. Então são médias de uma mesma amostra em dois momentos distintos, tá? Qualquer um desses é um tipo de teste T, certo? Para o teste T, a variável resposta, ela é contínua e a variável preditor, ela é categórica com dois níveis, porque são dois grupos que a gente está testando. Então, o primeiro exemplo vão ser dos dados English, que a gente já tem usado, e são os dados com os quais você já deve estar familiarizado. E a gente vai olhar especificamente para tempo de reação, tá? Então, lembrando, é uma tarefa de tempo de reação a palavras, uma tarefa feita no computador, a pessoa olha algum estímulo e tem que decidir essa palavra é igual a essa ou não, parece com aquela ou não, tem o mesmo significado, enfim, a tarefa muda, tá? Mas é um tempo de reação medido em milissegundos. Então, o tempo de reação aqui é a nossa variável resposta, que é contínua, tá? É tempo em milissegundos. E a nossa variável preditora vai ser faixa etária, que nesse conjunto de dados está codificada como young e old. Então, aqui nesse boxplot que a gente está vendo, nesse gráfico de caixas, a gente pode ver que os dados se comportam na direção de uma hipótese coerente, tá? De que pessoas mais velhas têm um tempo de reação mais alto do que pessoas mais novas, ou seja, elas são mais lentas, tá? Pessoas mais participantes da faixa etária young, as mais novas, têm tempo de reação mais baixo, são mais rápidos, tá? Aí a pergunta que fica é, tá? E essa diferença aqui, eu poderia encontrá-la ao acaso, ou será que a probabilidade de encontrar uma diferença tão grande quanto essa, caso os grupos fossem iguais, ou seja, diante da hipótese nula, será que essa probabilidade é tão pequena ao ponto de eu rejeitar que os grupos são iguais e inferir, decidir e inferir que os grupos são diferentes? Essa é a pergunta. Então, além de olhar visualmente, a gente pode olhar para o resumo, tá? Então, aqui vocês já conhecem essa sintaxe aqui do Tidyverse, para a gente chegar nas médias, tá? Então, a gente tem... Aqui a gente está olhando só para o tempo de reação na escala logarítmica, por isso que esses números aqui não fazem tanto sentido, né? O tempo de reação foi medido em milissegundos, mas como o tempo de reação tem uma cauda na direita muito longa, porque as pessoas tendem a ter a maioria dos seus tempos de reação mais curtos, é comum que se estude tempo de reação na escala logarítmica, tá? E se a gente olhar só para esses números aqui, 6.66, 6.44, parece que é pouco, né? Mas é porque a gente não está... Nem todo mundo está muito familiarizado com os pulos, os saltos dentro de uma escala logarítmica, tá? Mas como os box plots mostram aqui, é uma diferença considerável, né? As pessoas costumam muito olhar se as caixas estão se sobrepondo ou não, e aqui elas não estão se sobrepondo. Então, já é um primeiro indicativo de possível diferença entre esses dois grupos, tá? Então, a gente tem a nossa hipótese nula. Participantes jovens e velhos têm o mesmo tempo de reação, tá? Ou seja, é um mundo normal, nada é diferente. E a hipótese alternativa, que é a nossa hipótese de trabalho, é de que jovens e velhos têm tempos de reação diferentes, tá? É uma hipótese não direcional. A gente poderia fazer uma hipótese direcional, partindo da nossa hipótese coerente diante da literatura, e dizer que participantes jovens têm tempos de reação menores do que participantes mais velhos. A gente vai ver a consequência disso já já, tá? E aí, como é que a gente roda, então, o teste T? A função é t.test. Dentro do parêntese, eu coloco a minha variável resposta, tiu, variável preditora. Isso aqui é uma sintaxe que a gente vai passar a usar bastante, tá? Eu já vou adiantar aqui nos modelos de regressão com os quais a gente vai trabalhar. Essa é a sintaxe padrão. Variável resposta, tiu, variável preditora. Vírgula, os dados. Eu poderia colocar data igual English, ou nesse caso eu posso colocar só English, tá? Então, isso aqui foi o comando que eu dei, e tudo que está abaixo é o output do R. Então, ele começa me dando o título do teste que ele fez. Ele rodou um Welsh ToSample T-Test, tá? ToSample porque eu tenho duas amostras, e são duas amostras independentes, tá? São dois grupos. O grupo de velhos é um, o grupo de novos é outro, tá? E o padrão do R é rodar esse tipo de teste T chamado Welsh. E eu vou comentar sobre ele quando a gente chegar na parte de testes não pareados. Então, deixe isso aí na mente, eu vou voltar para isso, tá? Dizer o que é diferente de um teste T padrão, digamos assim, e o teste T de Welsh, que é o padrão do R, tá? Aqui na próxima linha do output, ele diz qual que é os dados, né? Então, estamos analisando o tempo de reação em função da idade, da faixa etária. E aqui está a minha principal linha de resultados, tá? Aqui está a minha estatística T, que deu 67. Aqui vai arredondar para cima, né? Então, 68. Os meus graus de liberdade, isso aqui é uma coisa que é específica desse teste de Welsh. Como eu tenho dois grupos, se eu fosse rodar um teste T padrão, digamos assim, o grau de liberdade seria 1, porque eu tenho dois grupos, né? Mas o de Welsh é diferente, mas, enfim, é esse aqui os graus de liberdade. E o valor P deu tão pequenininho que ele colocou aqui a notação daquele E-, né? Quer dizer que eu faço um 0,16 zeros e depois o 2,2, tá? Então, é um P muito pequeno. Depois ele me fala aqui sobre a hipótese alternativa, né? É que a diferença real nas médias entre os grupos velho e pequeno não é igual a 0, né? A diferença é grande, não é igual a 0. Tem uma diferença. Essa é a minha hipótese alternativa. Aí, esse intervalo de confiança de 95% é em relação à diferença. Então, eu poderia olhar essa diferença aqui, que eu já tenho aqui olhando o resumo, e ele me dá também a diferença aqui no final, ó. É média do grupo velho, é o primeiro, e média do grupo novo, é o segundo. É o mesmo valor. Aqui tem mais casas decimais. Se eu subtrair esse por esse, vai dar 0,2 alguma coisa, né? Então, tem uma diferença entre esses dois grupos. E esse intervalo de confiança é o intervalo de 95% de confiança da diferença real na população, que o teste está estimando. Ele sabe que a diferença é isso menos isso, mas na população ele fala, ó, pode estar desde isso até isso a diferença. O que importa aqui é que ele sabe que a diferença está positiva. Esse intervalo não cruza o 0. Se cruzasse o 0, se tivesse uma diferença negativa aqui em algum lugar, é porque ele ia estar achando que o novo poderia ser maior do que o velho, porque se você subtrair daqui para cá, dá negativo, né? Enfim, quando aqui não cruza o 0, o valor de P dá menor do que o nosso índice de significância, tá? Se ele cruza o 0, nosso P vai dar maior que 0.05. A coisa está atrelada, mas é muito bom relatar o intervalo de confiança, tá? E aqui eu já falei, né? Então, são as estimativas, a gente já tinha esses valores, tá? Resultado, a gente coloca o resultado com essa anotação. T, entre parênteses, o grau de liberdade, é igual, aí está aqui o valor de T, tá? E o P, como deu um P muito pequeno, não vou colocar esses 16 zeros, 15 zeros depois da vírgula. Eu só coloco que o P é menor que 0,001. Com isso, esses dados aqui me levam a rejeitar a minha hipótese nula e aí o teste não fala sobre a hipótese alternativa, o resultado, né? O valor de P não fala nada sobre a hipótese alternativa, mas eu, como pesquisador, tomo a decisão de aceitar a hipótese alternativa de que participantes jovens e velhos têm tempos de reação diferentes e eu sei que os mais novos têm um tempo de reação menor, tá? Esse foi o nosso exemplo 1, vamos para o exemplo 2, que também é do mesmo grupo de dados, em inglês, também é tempo de reação, mas agora se a palavra começa com consoante ou vogal. Então, aqui o Box Plot, a gente já vê as caixas sobrepostas, né? A linha da mediana mudando muito pouco, a bolinha aqui, a média mudando muito pouco também. Visualmente, olhando para esses Box Plot, já parece que não tem diferença entre esses grupos, tá? Olhando para a média, indo até duas casas decimais deu igual, né? Tem mais casas decimais que muda, mas olhando até duas é o mesmo. Então, mais outro indício de que isso aqui não tem efeito, né? Começar com consoante ou com vogal parece não ter efeito no tempo de reação. Hipótese nula, palavras que começam com consoante e vogal levam ao mesmo tempo de reação e alternativa, levam a tempos de reação diferentes. A função é a mesma, né? t-test, entre parênteses, a minha variável é resposta, til, variável preditora e os dados. Então, aqui eu já vou direto para o que a gente já conhece aqui o output, né? Então, eu vou direto aqui para o resultado. Aqui o meu t deu bem pequenininho, né? O valor de t, ele está inversamente proporcional ao valor do p. Quanto maior o t, menor vai ser o p. Tá? E quanto menor o t, maior o p. Então, olha esse t bem pequeno de zero ponto, eu já sei que o p vai dar alto, tá? Mas, enfim, esse é o meu resultado de t, meus graus de liberdade. E o p realmente deu muito acima de 0,05, tá? Olha o intervalo de confiança. Olha aqui que interessante. Tem uma diferença, né? Entre esse valor e esse. Lá a gente estava até duas casas decimais, aí ele arredondou esse 7 aqui e virou 5 esse, né? Mas, olha só, tem uma diferença. A diferença é de 0,01 alguma coisa. Isso aqui na minha amostra. Mas, com base nesses dados, o teste está dizendo que na população, ele tem 95% de confiança de que a diferença real na população está de menos 0,02 até mais 0,03. Cruzo zero. Ou seja, ele nem sabe se na população real, quem tem um tempo de reação maior é esse pessoal aqui, que começa com C, ou se é esse aqui que começa com V. Ele não tem essa confiança nenhuma. Então, o meu p dá grande e com isso mais indício de eu, agora aqui vem o cuidado, a anotação aqui igual ao anterior, né? Agora aqui vem o cuidado. Como o nosso p deu alto, qual a consequência disso? A única consequência é não posso rejeitar a hipótese nula. Posso confirmar a hipótese nula? Também não. O teste, ele não é um teste que confirma a hipótese nula. Ele é um teste que busca rejeitar. E com isso aqui, a única coisa que ele faz é não rejeitar a hipótese nula. O resto da inferência que eu vou fazer, se tem efeito, se não tem, se os grupos são iguais, diferentes, são decisões do pesquisador. Não é a informação que o valor de P está dando, ok? Aqui, aqui eu errei no título, era para ser exemplo 3, né? Porque é o próximo. O exemplo 3 é dos dados English, tempo de reação em relação ao Word Category. Se ser substantivo ou ser verbo, leva a tempos de reação diferentes. Isso é parte da tarefa de casa de vocês, tá bom? O dever de casa. Vamos falar um pouquinho, assim, a questão do teste unicaudal e bicaudal, né? Isso tudo que a gente fez foram testes T bicaudais, tá? É o padrão. Se a gente quiser fazer um teste unicaudal, aí a gente acrescenta aqui na chamada, aqui, ó, tá? Na linha de comando, a gente coloca uma vírgula aqui e acrescenta esse argumento. Alternative igual a greater, entre aspas, ou less, dependendo da direção da hipótese, tá? No caso do tempo de reação por idade, eu poderia fazer um teste unicaudal e eu colocaria greater, porque eu parto do princípio que os mais velhos, que é quem vem primeiro ali, o R coloca em primeiro na ordem alfabética. Então, old vem primeiro na ordem alfabética do que young, tá? Ó, antes de y. Então, como o O vem primeiro old, eu parto do princípio de que os mais velhos têm um tempo de reação maior. Por isso, greater, tá? E eu poderia fazer, porque na literatura, nos estudos prévios, é coerente esperar, ter a hipótese, a expectativa de que participantes mais velhos têm um tempo de reação mais longos, tá? Então, eu poderia fazer. Não faz nem sentido, vocês podem rodar depois. No script que eu compartilho com vocês, tem lá o teste unicaudal também. E vocês vão ver que o que vai mudar é o intervalo de confiança que vai para infinito, o lado direito dele. Mas o restante, o P vai ficar igual, o T vai ficar igual, porque já deu um P minúsculo, a gente já deu um efeito grande, né? O que fazer um teste, lembre-se que o que fazer um teste unicaudal em vez do bicaudal, o resultado é dividir. O P fica metade, né? E aqui não faz sentido ter metade daquele P que já era minúsculo, tá? Agora, e o tempo de reação por consoante vogal? Se eu fizer aqui, ó, um teste bicaudal, se aqui eu colocar um vírgula e colocar alternative equals greater, o P vai me dar metade. Vai dar 0.4. Ou seja, aqui continuando fazendo diferença, né? Ainda é maior que 0.05. Mas poderia ter um caso em que fazer um teste unicaudal ou bicaudal, para que fizesse o teste passar de não significativo para significativo, né? Agora, o lance é você fazer um teste unicaudal, se isso tiver motivação empírica, teórica para você. Uma palavra começar com consoante ou com vogal, não tem nada na literatura que justifique eu ter expectativa de um ou de outro ter um tempo de reação maior. Então, eu teria que realmente ir para um teste bicaudal, tá? Mesmo que o unicaudal, ou seja, dividindo o P por 2, chegasse a um nível de significância. Isso aí é um tipo de p-hacking, né? Você está ali dando um jeitinho do seu P alcançar o nível que você quer, tá? E se fosse um teste T pareado, ou seja, você tivesse o mesmo grupo de alunos, digamos, em dois momentos diferentes. Aí, no finalzinho da fórmula, depois do data lá, você colocaria vírgula paired equals true, tá? Para dizer que é pareado. E aí, o output é normal. E para rodar um teste T aqui padrão, entre aspas, ou seja, um não de Welsh, tem que acrescentar var.equal equals true, tá? E eu vou chegar nisso aqui, quando eu falar de testes não paramétricos, tá bom? Estou chegando. Ah, sobre valor de P. Olha que interessante. Meu colega Guilherme Garcia tem lá no site dele esse aplicativo que ele montou, que é muito interessante, que dá para a gente simular a probabilidade de cometer um erro de tipo 2 num teste T, ou seja, de ignorar um efeito, caso tenha um efeito, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui, baseado no que é isso. Espera aí, deixa eu subir aqui. É isso daqui que eu quero. Deixa eu atualizar aqui a página. Pronto. Olha só que interessante. Deixa eu mostrar como é que funciona isso aqui. Vocês podem brincar com isso aqui depois. Aqui a gente tem simulação de uma média de uma população, tá? Então, aqui a gente conhece a população. Então, a gente tem uma população A e tem uma população B. E a gente diz qual que é a média de cada uma. A população A tem média 5, em algum teste aí que você fez. E a população B tem média 6. Ou seja, elas são diferentes. Conhecemos a população, porque estamos simulando, tá? A gente pode colocar o desvio padrão das populações. Por enquanto, está 2,5 para cada, que vai dizer a dispersão aqui, tá? Aqui são os dados da população A e da população B, tá? Das amostras, na verdade, né? E depois, a gente... Então, tudo isso aqui é população, tá? Parâmetros da população. Depois a gente vem para o tamanho de uma amostra. Digamos que a gente fizesse essa simulação. Ele diz aqui, ó. Imagina se a gente fizesse essa simulação mil vezes. Simula uma população com esses dados e tira uma amostra, no caso aqui, de 100. 100 pessoas. Se a gente fizesse isso mil vezes, em 21,6% das vezes, da maneira que estão estabelecidos os parâmetros aqui, em 21,6% das vezes, acharíamos um P maior que 0,05 e não poderíamos refutar, rejeitar a hipótese nula. E aí, muitas pessoas chegariam à conclusão de que os grupos são iguais, sendo que sabemos que os grupos são diferentes. É um erro de tipo 2. O teste não conseguiu... Em 21,6% das vezes, o teste não conseguiria detectar que os grupos são, de fato, diferentes, tá? Se eu aumento a diferença das médias, ó, essa população tem média 2 e essa tem média 8. Ah, aí está tranquilo. Mesmo com o mesmo desvio padrão e sendo 100, um N de 100 na amostra, eu consigo detectar, porque a diferença é bem grande. Então, vê que quando a diferença é pequena, vou botar aqui 5 e 5,5. Ó, aqui, ó, 72% das vezes eu não detectaria essa diferença, já que ela é tão pequena, tá? Mas vamos aumentar um pouco, vamos deixar tão pequena assim não, ó. 4 e 5,5, digamos, tá? Com 100, a amostra de 100, 1,5% das vezes eu cometeria um erro de tipo 2. Tudo bem, é aceitável. Mas se eu tiver um N menor, vamos botar um N aqui de 50. Aí aqui eu já tenho 15% das vezes. E se eu tiver um N de 25, digamos? Aqui já metade das vezes, tá? E se o desvio padrão da população fosse maior, ou seja, mais espalhados, essas médias são diferentes, mas elas são mais espalhadas? Aí aqui eu já aumento. 68% das vezes eu acharia um P maior que 0,05, sendo que as populações são diferentes, tá? Então, depois vocês podem ir brincando com isso aqui, vendo onde que chega em zero. Então, aqui, muito grande, né? Como é que eu conserto? Uma amostra grande. Vamos pegar uma amostra aqui de 150, por exemplo. 152, tá perto. Agora, só 5% das vezes eu não detectaria um efeito. E se fosse uma amostra de 200, 1,2, né? Se a diferença fosse maior, aí aqui já tá em zero. Com o desvio padrão bem pequenininho do parâmetro real da população. Aí é zero, mesmo com uma amostra menor, ó. Tá? Aí que vocês podem ir brincando pra ter uma ideia, é exercitar esse pensamento crítico de que o valor P muitas vezes é interpretado pelo cientista como sendo o critério de decisão total, categórico, né? E toma decisão e faz afirmações e essa é a verdade e pronto. Sendo que não é bem assim, né? Tem muitos erros que podem acontecer por trás e o nosso papel é fazer inferências. E pra isso a gente tem que trazer à tona todo o aparato que a gente tem de conhecimento da literatura, de conhecimento de estudos prévios e de conhecimento de análise quantitativa de dados. E não apenas uma coisa rasa, assim como, ah, deixa eu caçar aqui um valor de P pequeno. Tá bom? Essa que é a ideia desse slide. Ah, aí tem outra coisa aqui parecida, ó. Isso aqui foi algo que eu vi no Twitter esses dias. E aí eu tirei umas fotos da minha tela pra mostrar pra vocês. Esse cara tweetou aqui. Hum, acho que não, hein? Aí ele disse que tava sendo parecerista de um artigo. E aí tinha essa tabela aqui. Olha, já é a primeira coisa que salta aos olhos aqui, ó. Um valor de P maior que 1, né? O valor de P é a probabilidade, ele vai de 0 a 1, né? Não tem como ser negativo e nem como ser maior que 1. Então já é a primeira coisa que salta aos olhos. Outra coisa que salta aos olhos. Eu comentei que quanto maior o T, menor o P, né? Então a gente tem aqui, ó, o maior T de todos é 6.3. Olha o P, 0.02. Aqui a gente tem um T que é metade, mas o P é menor ainda, né? Então uma salada só, uma confusão só aqui. Aí as pessoas vão comentando, né? Aí você comenta, ó. Um P maior que 1 significa, aí ele brinca aqui, né? Fazendo um jogo de palavras aí, um raciocínio maluco. Se tirarmos amostras de maneira repetida da mesma população, veríamos uma diferença pelo menos tão grande de uma vez que observamos, cada vez que tiramos uma amostra, e também das vezes que não tiramos uma amostra, né? Faz sentido, mas sendo irônico, né? Aí você aqui pede, ó, por favor, faça uma plotagem XY com os valores de P e os valores de T, porque era para ser assim. Quanto maior o T, menor o P, né? Então era para ser pontinhos indo nessa direção e uma linha de tendência nessa direção. Aí esse cara fez, colocou os P's. Olha que maluquice. Tem valor de T grande com P grande também, né? Aí ele brinca como se fosse uma linha de tendência toda maluca, né? E esse aqui é uma coisa que a gente tem falado, né? Ele coloca, ó, se o P é maior que 1, então a gente pode concluir que a hipótese nula é verdadeira. Que eu acabei de falar que a gente nunca conclui que a hipótese nula é verdadeira. A gente só pode dizer que não conseguimos rejeitar, né? E esse aqui, ah, então não seria altamente insignificante? Não simplesmente insignificante? Então, enfim, só uma sequência aí de tweets, o pessoal brincando sobre esses erros, né? Que aparecem e apareceram aí, tá bom? Vamos seguir então para a nova. A nova quer dizer analysis, ou A-N, of, ou O, variance. Que é uma análise de variância, basicamente, tá? Tá aqui no título, análise de variância. Ela é uma sequência natural do teste T, porque a ideia é testar a diferença entre mais de duas médias. Então, se você tem mais de dois grupos, tá? E, de novo, pode ser três ou mais grupos diferentes. Então, pensando em salas de aula, três ou mais salas de aula. Ou pode ser do mesmo grupo, da mesma amostra, só que em mais de dois momentos distintos, tá? E a gente usa, coloca o argumento paired equals true também. Então, pode ser a mesma turma de alunos em três momentos distintos, tá? Em design de pré-teste e pós-teste, é comum fazer um pré-teste, um pós-teste imediato e um pós-teste tardio ou postergado, tá? E ficam três momentos distintos de uma mesma turma. A variável resposta também tem que ser contínua, como no teste T, e a variável preditora também tem que ser categórica, mas agora com mais de dois níveis, tá? Pelo menos três. A ANOVA é um tipo específico de modelo linear. Então, deixa isso aí na mente flutuando. Quando a gente chegar em modelos, talvez vocês se lembrem porquê e o jeito de chamar a ANOVA no R e o output já meio que se parecem com a maneira que a gente vai trabalhar modelos lineares, tá? Mas, enfim, é um modelo específico. Mesmo assim, eu advogo rodar um modelo mesmo em vez de rodar a ANOVA, tá? Que é um subtipo, digamos assim. E ela também funciona para dois níveis. Então, tudo que a gente fez com o teste T, você pode fazer com a ANOVA. Depois vocês podem testar. Isso eu não coloquei nem nos slides, nem no script, mas você pode pegar depois o script de ANOVA e colocar o que foi feito com o teste T e dar uma olhada lá nos resultados. Vocês vão ver que vai dar a mesma coisa, tá? Então, o nosso exemplo. O exemplo 1 vai ser dados agora do vogais português, vogais PB. São aquelas sete vogais orais tônicas do português do Brasil. E lá tem dados de duração e de F1, tá? O primeiro formante. Aqui são os dados de duração. Então, eu já coloquei em ordem de menor duração para maior. E a gente vai vendo aqui. Tem um salto aqui. Aqui parece parecido. Tem um salto. Se mantém meio que igual. Aqui sobe de novo, né? E aí a pergunta é, tá? Isso aqui, eu posso dizer que isso aqui é do mesmo grupo? Tem a mesma duração e tá só uma variância natural aqui entre eles? Ou esses grupos diferem? Tem grupos que se diferem aqui, tá? Então, a gente pode olhar também para as médias. Aqui eu coloquei o Arrange para ficar do menor para o maior. Então, a gente tem aqui, ó, segue a hipótese da literatura, tá? O que a literatura da área diz, da fonética. De que vogais altas são mais curtas, mais breves. Aqui é duração em milissegundos. Do que vogais mais baixas, tá? Aqui no caso, o A, que tá com 109. Aí a minha hipótese nula é de que as vogais têm a mesma duração. E a alternativa é de que vogais têm durações diferentes. Como é que chamamos a nova? Vamos precisar de duas linhas, tá? A função da nova é AOV, que é para Analysis of Variance. Dentro do parêntese, a sintaxe é parecida com a que eu usei para o teste T, tá? É variável resposta, o DUR. TIL, variável preditora e os dados. Só que é bom eu salvar essa chamada toda aqui, criar um objeto para ela, porque eu vou fazer várias coisas com essa fórmula inteira, tá? Então, aqui eu estou chamando de a nova vogais, tudo isso. E quando você dá um Enter nessa parte aqui, ele só cria o objeto. Então, depois você tem que chamar a função Summary e coloca dentro o nome do seu objeto, esse aqui, a nova vogais, e ele vai te dar essa tabela, tá? Nessa tabela, nós temos informações sobre as vogais em si e os resíduos, tá? Os resíduos, a gente vai falar mais deles quando tratarmos de modelos. Mas, basicamente, o modelo prevê, o que a gente está rodando aqui, prevê alguns dados, mas os dados reais meio que se diferem dele. E aí, os resíduos é o quanto que se difere, tá? Por enquanto, a gente não vai olhar muito para isso aqui, não. Vamos olhar aqui para os dados de vogais, tá? A gente tem os graus de liberdade, são sete vogais, então o grau de liberdade é seis. Temos o Sum of Squares, tá? A soma dos quadrados, faz parte do cálculo para se chegar na estatística, tá? Aqui a média dos quadrados e aqui a estatística que o A nova dá, que é um valor de F. Um teste de T dá um valor de T, A nova dá um valor de F. Então, meu valor de F está aqui, 4,249. E, na verdade, se você dividir a média dos quadrados aqui das vogais pelo resíduo, você chega nesse valor de F, tá? É isso dividido por isso. E o valor de P, que está aqui abaixo de 0,05, tá? Como é que eu reporto isso, então? Eu reporto dizendo que o valor de F, entre parênteses, que tem um grau de liberdade seis, deu igual a 4,3, arredondando, e o P deu menor que 0,001. Como o valor está aqui depois da terceira casa decimal, eu não preciso colocar. E isso me permite rejeitar a minha hipótese nula. E aí eu, como pesquisador, pensante sobre os meus dados e a minha área de pesquisa, decido inferir que a minha hipótese alternativa é verdadeira, ou seja, que as vogais têm durações diferentes. Mas aí ainda fica a pergunta, quais vogais? Entre quais vogais tem diferença? Porque não necessariamente são todas, né? Olha o boxplot aqui de novo. Será que o i e o i são diferentes? O i e o, o i e a, certamente. Mas e o i e essas três aqui, tá? Então a nova, ela só diz que há diferença entre aqueles grupos. Mas onde? Para saber onde, a gente precisa fazer um teste de par a par. Eu tenho que testar u para i, u para e, u para o, u para e, u para a, u para o. I para e, i para o, i para e, e assim por diante. Tenho que testar todas as possibilidades de par e ver onde que tem diferença e onde que não tem. Agora, para fazer isso, eu não posso só rodar vários testes t. Lembra que, numa aula de valor de p, eu falei que a gente rodar muitos testes com os mesmos dados, a gente aumenta a nossa chance de cometer um erro de tipo 1. A gente vai encontrar uma hora ali um p menor que 0,05 que está lá só ao acaso, tá? Ele não reflete um efeito real. Então, para isso, a gente tem que fazer um teste pareado, ou seja, que realmente vai testar esses pares, mas que ele vai ajustar o nível de significância. O mais comum, que é um ajuste chamado ajuste de Bonferroni, Bonferroni é o nome do matemático que propôs esse ajuste, é você pegar o seu valor de alfa, que na nossa área costuma ser 0,05, 5%, e dividir pela quantidade de testes pareados que você vai fazer. Aí dá um número pequenininho lá, né? Depois você pega esse número pequenininho e ajusta ele. Você faz assim, ah, se esse número pequenininho fosse 5%, quanto que seriam os outros, os valores de p, tá? Ele faz esse tipo de ajuste. No R, ele já dá o output corrigido e ajustado, tá? O teste mais comum, tem vários, né? Mas um bastante utilizado é o Tuki, tá? Tuki HSD. E você chama ele usando Tuki HSD e em parênteses o nome do objeto onde você armazenou lá a sua nova, tá? E ele vai dar aqui, ó, todos os pares, tá? Ele vai dar a diferença de duração entre essas duas vogais. Aqui, Lower e Upper é um intervalo de 95% de confiança sobre essa diferença. Se cruza o zero, eu já sei que vai dar um P alto. Se não cruza o zero, vai dar um P baixo. Então, aqui, por exemplo, entre E e A, a diferença que ele viu lá nos nossos dados é de 0,9. O mais e o menos não importa aqui, é só a direção da subtração, né? Ele fez E menos A, aí deu negativo. Se fizesse A menos E, E, teria dado positivo 0,09, tá? Mas, enfim, ele achou essa diferença de 0,9. Mas, com base nos dados, ele está estimando que na população essa diferença real tem 95% de confiança de estar entre menos 21 e mais 19. Ou seja, ele nem tem a menor certeza, confiança, de quem que tem mais duração, o E ou A, tá? E por isso esse P imenso aqui. Vamos achar uma diferença grande, ó. Acho que a maior é essa aqui, 29, né? Ó, então, de U para O, ele viu nos dados uma diferença de 29,5 milissegundos. De novo, negativo só pela ordem da subtração. E ele acha que a diferença real na população está entre menos 58 e menos 0,3. Está quase cruzando zero, né? Mas não cruza. Então, o meu P deu menor que 0,05. Então, o que as pessoas fazem é ir olhando aqui, nesse P ajustado, P adjusted, e ver onde que o P deu menor que 0,05. Então, aqui tem 1, tá? Vamos ver. Aqui não. Aqui as pessoas ficariam tentadas a colocar um marginalmente e tal, né? Mas esse 6 arredonda esse 5 para 6, tá? Então, não. Aqui tem mais outro. Esse aqui também não, tá? Porque vai arredondar para 0,6. Aqui tem mais outro. Aqui mais 1. E esse é o último, porque esse aqui também arredonda o 5 para 6, tá? E aí as pessoas vão dizendo entre quais vogais a diferença de duração é significativa ou não, tá? E por que eu estou dizendo as pessoas? Porque, volto lá para o meu disclaimer do início, né? Não é algo que eu faço, não é algo que eu recomendo e cada vez vai ficar mais claro o porquê. Esse segundo exemplo, que é o último dia nova, é um exemplo que eu quero mostrar o porquê disso, tá? Então, para esse exemplo, eu estou usando dados novos que a gente não viu ainda, tá? São os dados do dinamarquês de um pacote chamado Language R. Aqueles dados em inglês, eu também tirei do Language R, tá? E esse Danish também. Ele tem dados de várias línguas. E aqui ele também tem dados de tempo de reação. Para esses dados, o nome da coluna, lá da variável é LogRT, que é tempo de reação na escala logarítmica. E tem diversas variáveis, tá? A variável que eu quero mostrar aqui é de afixos. E eu escolhi cinco afixos específicos, tá? Para a gente olhar. Tem mais lá. Escolhi esses cinco afixos aqui do dinamarquês e ver se a palavra ter, esses afixos, interfere com o tempo de reação. E aqui eu já coloquei um BoxPlot na sequência crescente e dá para ver que vai aumentando, mas será que é significativo ou não, tá? Vamos ver. Para visualizar melhor, o BoxPlot tem muita variação nos dados. O próximo gráfico eu estou plotando só o que está nessa bolinha azul, que é a média e o erro padrão, tá? Então, se a gente olhar só para a média e para o erro padrão, dá para ver esse crescimento e esse saltinho aqui de add para bar. Esse daqui para cá. Dá para ver também que a linhazinha do BoxPlot meio que sobe, tá? Então, vamos lá. Criei um objeto chamado dan, a nova, do Danish, né? A função eu vi, dentro dela, variável resposta, til, variável preditora e os meus dados e peço um resumo. Já vou olhar aqui direto para o meu resultado, tá? Então, eu tenho um f de 12,09 e um p bem baixinho. Olha a anotação do e menos aqui, tá? Tem nove zeros depois da casa decimal, tá? E eu já peço um tuque aqui para ver a diferença entre os afixos. E aí, o que eu quero chamar a atenção para a didática que eu estou tentando montar aqui é para vocês prestarem atenção no resultado entre add e bar. Esse primeiro aqui, que foi esse maior aqui, tá? Esse salto aqui do segundo para o terceiro. E aqui, com o p ajustado, ele deu maior que 0,05. Ou seja, eu diria, eu não diria que tem uma diferença aí, tá? Mas agora é o seguinte. E se eu pesquisando o dinamarquês, eu tivesse uma motivação teórica, empírica, coerente de olhar apenas para esses dois afixos e ignorar todos os outros? Estou fazendo uma pesquisa só sobre esses dois afixos. E os outros não fazem diferença, tá? Não é o caso aqui, mas suponhamos que tivesse esse contexto na sua área de pesquisa. A gente poderia rodar um teste T, né? Então, o que eu fiz aqui foi criar um novo grupo de dados em que eu estou filtrando a variável afixo para ter só os meus dois afixos de interesse. E faço um teste T. Tempo de reação em relação ao afixo, mas esses novos dados aqui que só tem add e bar, tá? Ele faz o meu teste T de Welsh normal. E olha aqui o meu valor de P. Deu 0,01. Então, pela minha nova e o P ajustado, não deu significativo. Mas o meu teste T, que me dá um P sem ajuste, me deu significativo. Olha só a possibilidade de ter um resultado significativo ou não, dependendo do caminho que eu escolho. Para que esse exemplo? Para reforçar que há fragilidade, reducionismo, simplismo em utilizar apenas o valor de P como seu fator de decisão de inferência. Você fazer uma inferência sobre uma população com base numa amostra, que é algo pequeno, é algo muito sério e que requer muita responsabilidade. E você fazer afirmações do que é e do que não é na sua área de pesquisa, é algo que exige muita responsabilidade. E usar apenas uma caça a um valor de P pequeno para fazer acerções muito fortes, pode ser um perigo. Então, eu tenho falado e mostrado exemplos para isso. Essa dicotomia que olhar para o valor de P causa entre significativo e não significativo, e tomar uma decisão categórica, não é realista para os dados. Os dados são gradientes, se sobrepõem, a gente tem visto a interferência do tamanho da amostra, do tamanho do efeito, então tudo isso pode interferir demais com o valor de P, e aí uma dicotomia para uma decisão categórica não é algo realista. Isso dá margem para erros de análise, ou seja, pessoas que não têm muito conhecimento e vão fazer a análise errada, ignorando questões, como pode levar a má fé e a práticas antiéticas, como, por exemplo, o P-hacking, que é você ficar encontrando maneiras de testar os seus dados de uma outra maneira para achar um P menor, como fazer um teste unicaudal em vez de picaudal quando não faz sentido, ou ir aqui para um teste T em vez de uma nova quando também não deveria ser. Então, olhem o P, compreendam o P, mas tenham muita cautela no uso e na interpretação, tá bom? E aqui a gente vai indo para as partes finais, tá? Eu vou mencionar bem superficialmente sobre testes não paramétricos, e no final tem um slide para dizer por que eu vou mencionar superficialmente, e por fim um slide só sobre o tamanho de efeito, tá bom? Então vamos lá, testes não paramétricos. Bom, lá no início, antes de eu apresentar teste T e ANOVA, eu poderia ter falado sobre isso, que eu vou falar agora. Não falei para entrar logo nos testes e vocês compreenderem. Mas existem pressupostos, requisitos, em inglês a gente fala de assumptions, para se conduzir um teste paramétrico. E, por exemplo, cada teste tem seus requisitos, né? Para teste T e ANOVA, alguns eu já mostrei. A variável resposta tem que ser numérica, a variável preditora tem que ser categórica, a amostra tem que vir de uma amostra aleatorizada, de uma população, com N o mais alto possível, tá? E tem esses dois outros assumptions aqui que são importantes. A distribuição dos seus dados da variável resposta, eles têm que seguir uma distribuição normal, que é aquela distribuição de sino, assim, tá? Uma distribuição que vai para cima e desce. Porque a partir dela, eu consigo fazer esses cálculos dessas estatísticas T e F e conseguir colocar nas beiradas, assim, o valor de P. A probabilidade está bem na cauda, está bem no extremo da cauda. E também tem um pressuposto de algo chamado homosedasticidade, em inglês homosedasticity, que é homogeneidade da variância. Ou seja, lá no meu grupo de tempo de reação por idade, eu tenho tempos de reação para velhos e tempos de reação para novos. E varia entre esses grupos. E a variância de um grupo e a variância do outro, ou seja, a maneira que os dois grupos variam, tem que ser parecida, próxima, tá? E se não for, e se os meus dados não seguirem esses requisitos? A sugestão de quem trabalha com testes estatísticos é de que não faça esses testes que eu mostrei, que faça as suas versões não paramétricas. Que são estatísticas que usam mediana em vez da média, por exemplo, e entre outras diferenças, tá? E como é que a gente testa? Para a gente verificar a normalidade da distribuição dos dados, a gente pode olhar para histogramas, faremos isso, e podemos rodar um teste chamado teste Shapiro. Tem vários, tá? Mas acho que o Shapiro é o mais conhecido. E para verificar a homosedasticidade, homogeneidade e variância, tem também vários testes, um muito conhecido é o teste de Levene, Levene's Test, tá? Eu vou mostrar também rapidamente. Então, eu tenho aqui meus dados de tempo de reação dos dados English. É um histograma, tá? Aqui estão os tempos de reação no eixo X, e aqui está a quantidade desse tempo de reação, quantidades que aparecem no dado para esse tempo de reação, e assim por diante. E aqui já podemos ver que não temos uma distribuição normal, né? Uma distribuição normal teria que ser algo mais ou menos assim, estou fazendo a mão livre aqui, tá? Teria que ser algo mais ou menos assim. E aqui a gente está vendo que, na verdade, eu tenho aqui duas corcovas, e essa minha cauda aqui direita é muito mais longa, tá? Então, já está aparecendo aqui que não segue uma distribuição normal. Mas isso é visualmente, a gente pode rodar um teste, tem esse teste chamado teste de Shapiro, e a hipótese que ele testa, que é a hipótese nua, né? É de que os dados têm uma distribuição normal. Então, um raciocínio rápido assim, é como se nos testes de hipótese em si, o pesquisador está torcendo por um P baixo, né? Aqui, para ele poder rodar um teste paramétrico, ele está torcendo por um P alto, né? Como se fosse isso. Então, eu rodei aqui um teste de Shapiro para o tempo de reação, tá? E ele deu um P bem baixinho. Ou seja, se ele deu um P bem baixinho, eu rejeito essa hipótese de que meus dados têm distribuição normal, e vou dizer que eles não têm uma distribuição normal, por isso, eu não poderia rodar um teste T. Teria que rodar a sua versão não paramétrica, um teste de Wilcoxon, que eu já vou mostrar para vocês. Mas, falta ainda a questão da homogeneidade de variância, né? Aí, eu também posso rodar um teste de Levin, um Levin's test, e a hipótese nula é parecida, né? Com a do Shapiro, de que todas as variâncias são iguais. Então, eu estou aqui, para eu rodar um teste paramétrico, eu estou buscando por um P alto, tá? Então, eu preciso desse pacote chamado car, e nele tem a função Levin's test, a sintaxe dentro dele é a mesma, que eu usei para o teste T, e para a nova, e para o Shapiro, é só chamar a coluna da variável resposta, tá? E aqui, ele me dá, o que eu vou olhar aqui, vou direto aqui para o P, ele está me dando um P baixo, né? Menor que 0,05. Então, eu vou rejeitar a hipótese nula de que a variância é igual, e vou falar que a variância é diferente, mas um motivo para eu não rodar um teste T com esses dados, e sim um teste de Wilcoxon, tá? Então, vamos lá. Quais são os testes não paramétricos? Aqui nos slides, eu não estou mostrando os resultados desses testes, mas no script que eu compartilho com vocês, tem. Aí vocês podem rodar e ver como é que é o output, dá para entender, tá? E quais são os testes não paramétricos? Se você iria rodar um teste T de duas amostras independentes, ou seja, como duas turmas diferentes de uma escola, o não paramétrico é o Wilcoxon test, e a função dele é esse aqui, dentro do parêntese, é a mesma coisa que você digitou para o teste T. Mas se forem dois grupos pareados, o teste chama Man-Whitney, que também é chamado de Wilcoxon Rank Sum Test. E a função é a mesma, aqui você põe o que você colocou dentro do teste T, mas adiciona o argumento paired equals true. Se você iria rodar uma nova de mais de dois grupos independentes, ou seja, como se fossem três ou mais turmas de uma escola, em vez da nova, a versão não paramétrica é o teste de Kruskal-Wallis. E a função dele é essa aqui. Dentro do parêntese, a mesma coisa que você digitou para a nova. E se forem grupos pareados, ou seja, o mesmo grupo em três ou mais momentos diferentes, aí é um Friedman test. E a função está aqui, dentro do parêntese, o mesmo sintaxe da nova. Eu já estou rindo aqui, porque é ridículo isso, esse tanto de, se for esse, aquele, se não for esse, aquele. É um dos motivos que eu nem estou rodando aqui, e que eu nem dou ênfase, mas vocês têm que saber isso aqui, porque isso aqui aparece nos artigos. Bom, e se você rodou um desses aqui, Kruskal-Wallis ou Friedman, e deu um P baixo, você quer saber, quer fazer aquele teste pareado, para saber onde que está a diferença. E aí o teste é um Parwise Wilcox Test, para você ver as comparações. E voltando lá para o nosso teste T de Welch, que eu falei que ia falar aqui, é porque o teste padrão do R, o teste T padrão do R, que é o de Welch, ele não assume variância homogênea. Ou seja, se você quer rodar um teste T, você viu que seus dados são normais, mas a variação não é homogênea, tudo bem, pode rodar o teste T de Welch, porque ele não assume variância homogênea. E é por isso que o grau de liberdade dele dá diferente. Agora, se você rodou um Shapiro e um Lavina, e viu que seus testes seguem uma distribuição normal, e a homogeneidade é parecida, aí você pode rodar um teste T clássico, se quiser, clássico entre aspas. Aí acrescenta aquele argumento que eu tinha falado lá, de var.equal.equal.true. E o motivo disso aqui, agora vocês já sabem, que é a variância é igual. Você assume variância igual. Vamos lá. Por que eu não dou ênfase, nem estou demonstrando aqui os testes não paramétricos e tal? Isso daqui é um diagrama de decisão de qual teste você vai tomar. E eu peguei do Google, tá? Se você googlar a Statistical Test Selection, desse jeito que eu coloquei aqui, e pôr a imagem, você vai encontrar um monte. Tem uns até limpos que dá pra ver, e uns muito malucos como esse daqui. Gente, olha só que maluco. Aqui, eu sei que está pequeno, mas a ideia é só você entender que está assim, se o dado for isso, se for aquilo, se o objetivo for isso, aí vai pra aquele. Se não for, vai pra ele. Se for, vai pra esse. Se for assim, vai assim. Se não for... E olha só, os testes estão aqui. Aqui está um Proportion, aqui Unpaired T-Test, Man-Whitney, Chi-Squared, Cruz-Carr-Wallis. Ele está te dando as decisões aqui. A gente vai ver na próxima aula, com relação de Pearson, com relação de Spearman. Cara, isso aqui é uma loucura. É uma loucura. Como é que você vai... Sabe, isso aqui... Primeiro, você memorizar isso aqui de maneira... Sem pensar muito. Só memorizar. Se for isso, é aquilo. Se for isso, é aquilo. Usar pra consulta. Deixa eu ver qual é o teste que eu preciso. Ah, é esse aqui. Você vai e conduz o teste sem nem saber exatamente o porquê, o que está acontecendo e tal. E isso vai levar a decisões inferenciais questionáveis, inadequadas. E é um dos motivos pelos quais eu não faço, não conduzo e não sugiro conduzir testes de hipótese. Os modelos de regressão, eles são muito mais informativos e te dão muito mais margem pra olhar tamanho de efeito do que esses testes. E isso aqui acaba sendo uma loucura. São decisões categóricas, estanques e que... Enfim, todas elas vão ter uma ênfase aí no valor de P. Veja lá os dados da duração das vogais que a gente viu. No final você viu lá que tinha quatro ou cinco pares que daria significativo. Mas qual informativo é isso realmente pra área? Será que não é mais informativo você conseguir ver de maneira geral o tamanho do efeito que a vogal exerce, que vogais exercem sobre duração? E olhar isso com margens e com intervalos. Enfim, já tô adiantando aqui pra onde que a gente vai na segunda metade do curso que são os modelos de regressão que é realmente onde eu acho que deveríamos estar. Tá bom? Então, isso aqui só pra mostrar pra vocês a maluquice que pode ficar essa mergulhada em testes estatísticos. Tá bom? E por fim, um último slide que é sobre tamanho do efeito que é o que eu tenho falado que se você quiser muito reportar testes estatísticos que analise também tamanho do efeito e reporte. Mas bem rapidinho também não vou me aprofundar nisso. Só vou deixar aqui registrado que pra teste T a métrica que se utiliza pra medir tamanho de efeito mais comum é o D de Cohen Cohen's D e pra nova é o eta ao quadrado eta squared tá? E eu vou mostrar aqui como é que faz. Tem vários pacotes que fazem tem esse aqui que é bem bacana chama effect size é o nome do pacote tem que instalar, carregar e aí ele tem uma função Cohen's underline D e dentro dele você coloca a sintaxe que você colocou pro teste T e ele vai te dar esse Cohen's D aqui e um intervalo de 95% de confiança sobre ele então ele tá dizendo que o Cohen's D é de 2 mas ele tem 95% de confiança de que o D está entre 1,76 e 2,31 e o próprio Cohen publicou margens assim intervalos pra essa métrica tá? então um D menor que 0.2 é um efeito negligenciável se for menor que 0.5 ou seja entre 0.2 e 0.5 é um efeito pequeno o efeito da diferença dos grupos se for menor que 0.8 é um efeito médio e maior que 0.8 é um efeito grande então o nosso efeito foi de 2 e tá entre 1.76 e 2.31 ou seja temos um efeito grande aqui da idade sobre o o tempo de resposta tá bom? e se fosse pra uma nova seria o eta squared aí eta squared em parêntese o objeto que a gente criou pra nova tá? e ele vai me dar aqui me deu nesse caso um eta squared de 0.1 e com 95% de confiança de que ele está entre 0.03 e 1 tá? e tem também parâmetros então o eta squared de 0.01 é um efeito pequeno 0.06 ou seja entre 0.1 e 0.6 médio e de aqui 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 não tá maior ou menor né? então próximo desse aqui pequeno é rondando aqui o 0.06 médio e ponto 14 ou mais grande o nosso é de ponto 1 tá? exatamente entre os dois entre médio e grande né? e o intervalo de 95% de confiança entre 0.03 ou seja aqui ainda e 1 aqui né? ou seja eu interpretaria isso aqui como médio tá? um efeito médio então aqui era das vogais né? então é o efeito o tamanho do efeito das vogais sobre a duração é um efeito médio tá? então isso aqui é uma informação importante também pra analisar e reportar as perguntas como vocês sabem ficam pra quando a gente for corrigir a tarefa de casa é isso aí pessoal espero que a aula tenha sido útil e até a próxima um abraço e aí